Música Fala galera, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Lucas, Luke K Vamos juntos aí pra mais um vídeo Hoje vamos falar sobre a N-Max edição especial Que foi anunciada pela Yamaha N-Max Homem-Aranha A gente sabe aí que desde o Salão Duas Rodas de 2019 Que a Yamaha vem lançando motos aí em parceria com Conversões em parceria com a Marvel A gente tem aí a A Landa é Capitão América Temos a Fazer 250 Pantera Negra Temos a Fazer Capitã Marvel A última A mais recente É a MT-03 Homem de Ferro Que já foi lançada aí pela Yamaha E dessa vez Dessa vez a Yamaha anuncia A scooter N-Max Homem-Aranha É até uma Uma proposta condizente, né? Já que O Homem-Aranha quando tava nas suas Horas vagas Aí quando eu não tava Quando eu não tava Salvando o mundo por aí Saltando de prédio Ele entregava a pizza e E era fotógrafo Então a scooterzinha caia bem E aí A Yamaha lança N-Max Que estará nas lojas aí A partir de dezembro Mês que vem Estamos no finalzinho do mês A partir de dezembro aí Estará disponível N-Max Versão Homem-Aranha E ela tá Bonitinha Tá bonitinha A cor predominante dela É vermelho Com um detalhe Azul E cinza E tem alguns grafismos aí Simulando teia de aranha E no paralama dianteiro Também tem um símbolozinho Da aranha Colocar a foto pra vocês aí No mais A moto permanece Exatamente A mesma N-Max 160 É uma moto muito boa Concorrente direta aí Da Da Honda PCX Inclusive Já vou pedir pra você Que tá assistindo o vídeo aí Deixar aí nos comentários aí Qual a sua preferência Essa briga eterna aí N-Max 160 Ou PCX 150 Qual você prefere E por quê A N-Max Ela já vem com Essa versão já vem de série aí Com o freio ABS Nas duas rodas Chave presencial Então é uma moto bem completinha Ela é mais forte do que a A PCX É uma moto bem completinha E essa versão Homem-Aranha aí Com certeza Você deve pagar um pouco mais Assim como foi nas outras É uma versão diferenciada Edição limitada A moto realmente está mais bonita E aí a propaganda da Yamaha Tem aquele apelo Chamando pra criança interior A propaganda dela A propaganda dela é um menino brincando no quarto Brincando de Homem-Aranha Que marcou a infância de muitos As histórias em quadrinho E aí esse menino cresce E aí Relembra os tempos de criança dele Resgata a criança interior Com essa moto aí N-Max 160 Versão Homem-Aranha Vou botar um trechinho Pra vocês verem aí Pra vocês acompanharem E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso aí, como foi nas outras, Homem de Ferro, Capitã Marvel, Capitão América, assim será na NMAX, vai vir mais caro um pouquinho, os adesivos, porque a moto em si é a mesma, não muda absolutamente nada, o que vai mudar são os grafismos e a cor, e eu tenho que admitir, realmente está mais bonito, agora será que vale a pena pagar essa diferença? Tem gente que, tem gente que, diz que vale a pena sim, né, para ficar diferenciado, para ficar diferente dos iguais, então isso vai de cada um, paga um pouquinho mais, eu escrito aí que no mínimo vai ter uns R$1.000 a mais, a diferença de versão aqui, ou a diferença de R$1.000 a mais. Preço sugerido aí, R$17.000,00, mas ela deve chegar aqui, beirando os 20,00, aqui na Bahia, lá para os 20,00, creio eu. É isso aí, vamos aguardar chegar nas ruas aí, a nova NMAX versão Homem-Aranha, bonita ela está, né, agora vamos aguardar, valeu galera, tamo junto, vou te pedir para não deixar de se inscrever no nosso canal, eu me esforçado para trazer vídeos aí para vocês sobre motos e dicas de carro, estética automotiva, e é isso aí, tamo junto, tchau e até a próxima. GoPro para de gravar. Tchau.